Vamos relembrar, senhora! E hoje o que eu encontrei me deixou mais triste O fim de cabelo no meu paletó Lembrei de tudo entre nós, o amor vivido Aquele fio de cabelo cobrido Já esteve no dar de nosso suor Aquela pessoa chega pra você e fala assim Eu quero que risca o meu nome da sua agenda Não risca, companheiro, abandona! Eu quero que risca o meu nome da sua agenda Esqueça o meu telefone e não me ligue mais Porque já estou cansado de ser o remédio Pra curar o seu tédio Quando seus amores não lhes satisfaz Cansei de ser o seu palhaço Fazer o que sempre quis Cansei de curar sua força Quando você não se sentia feliz Por isso é que eu decidi O que vai? Seu telefone Você vai descansar várias vezes Telefone mudo Não pode chamar Quem lembra essa aqui Canta bem forte comigo assim, vai Quando você enxergar Quero ser a toalha E o seu cobertor Quando você enxergar Quando a saudade sair Vai trovejar, vai cair Um temporal de amor Um temporal de amor Um temporal de amor Quero além dos horizontes Mais que uma madrugada Sou o que nasce atrás dos montes Não clareia a minha estrada Quem sabe o que é tabaco? Eu não faço pra você Tem que ser muito mais que prazer Tem que ser todo dia Sem cama vazia Tem que ser muito mais que prazer Tem que ser todo dia Sem cama vazia Quando amanhecer